Boa noite, Xanxere! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a um dos momentos mais esperados do ano. Devido à nova portaria do Governo do Estado de Santa Catarina, publicada na noite de ontem, na abertura do Natal do Coração, foi necessário a exigência do comprovante de vacinação, uso de máscaras e a limitação do público para que pudéssemos realizar o evento mais esperado do ano. Mas, mesmo assim, vamos aproveitar ao máximo a noite de hoje, que com certeza será mágica. Certamente, esta é uma data muito especial para toda a comunidade xanxerense e também para a Administração Municipal de Xanxerê e Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, pois a abertura do Natal celebra a retomada da convivência das famílias motivadas pelo espírito natalino. Então, aproveitem a noite ao lado da sua família, amigos, ao lado de quem é importante para vocês. Vamos todos juntos nos encantarmos com a magia do Natal. Teremos ao longo da noite de hoje o Coral Municipal de Xanxerê, show com Michele Fortes, acendimento das luzes, chegada do Papai Noel, orquestra cantata de Caibi e show com a banda legal para encerrar a noite festiva. Nós precisamos, antes de começar, fazer um agradecimento especial aos patrocinadores Ideal Veículos, Center Hotel, Proviso Investimentos e também ao OCD Rama e a Banda Legal, que gentilmente cederam à CDL de forma gratuita toda a estrutura de som e imagem para a noite de hoje. E para abrirmos a noite de celebrações, vamos ter o Coral Municipal de Xanxerê, criado no ano de 2021, através do Programa Municipal de Formação na Área Cultural Promfac, o Coral Municipal de Xanxerê possui 40 integrantes e é regido pelo Maestro Alcedir Capelete. Com vocês, o Coral Municipal de Xanxerê. Seja divina Assemble A Beatriz Amém. 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 Eu não sou um pregador, não sou padre nem pastor, sou apenas um cantador que canta as suas verdades. Não creio em almas perdidas, porque alguém com as mãos erguidas vai chegar além da vida para salvar a humanidade. Ele vai voltar de novo para o seio do seu povo, como fez tempos atrás. Não para cobrar seu amor, mas para curar nossa dor e devolver a nossa paz. Amém. 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 O pessoal aí também. Vinícius, estamos no Instagram também. Vinícius Esbati. Tudo bem? Como é que estamos? Olha aí. Que legal isso aí. Bom, gente, a gente está no Natal do coração. Xenxerê. Lindo, né, pessoal? Muito bonito. Muito bonito mesmo. A apresentação aí do coral. E agora veio o pessoal de Caibi aqui, ó, gente. O pessoal de Caibi está aqui, ó. aqui na frente o pessoal de Caibi vai apresentar agora aqui na frente olha aí amigo claro que você pode dizer que está um pouco escuro aqui está um pouco escuro porque o pessoal não acendeu todas as luzes até porque daqui a pouco vai ter o acendimento das luzes então eu acho que a apresentação agora vai ser do pessoal de Caibi aqui beleza? Um abraço a Lígia Chapecó, obrigado então o pessoal que está no Instagram o pessoal que está no Face, Ney Volteiro Sishane Piaseski também acho que é sempre legal as pessoas estão conosco aí no Instagram e no Face, beleza? Olha! o pessoal está aqui de Caibi Caibi, né? Caibi, né? Caibi, né? Caibi, né? Caibi aqui, ó vou afastar um pouquinho tentar pegar todo o pessoal de Caibi aí, ó o pessoal está com sede aí tudo bem? como é que vocês estão aí? tudo bem? boa noite quem está chegando aí se eu puder compartilhar a live aí compartilha a live para chegar a mais pessoas faz favor aí né? o Natal aí show Natal show sem dúvida nenhuma a parte ali em cima lá o Natal show e aí a gente está com o Natal show e o pessoal de Caibi está aqui o pessoal de Caibi está por aqui o Alegreal muito bonito muito desse a gente vê lá no fundo do prefeito também e demais autoridades que depois vão ser chamadas, né? chamadas do protocolo aqui nós temos a olha inovação esse ano olha aí, ó a roda gigante aqui em Xenxerim inclusive essa roda gigante aí o pessoal daqui a pouco já está andando aí, né? vai ter também o pessoal de Caibi está aqui daqui a pouco vai começar a tocar e a gente vai estar aqui com o meu canal Paulo Munerete News abraçando aí as pessoas que nos apoiam obrigado gente compartilha aí a rede faz favor para chegar a mais pessoas, né? principalmente as pessoas que estão de fora de Xenxerim pessoas que estão morando em outras cidades para saber que a gente está mais um Natal bonito também, né? se bem que hoje com o protocolo, né? só entrou pessoas que tiveram o pessoal está botando uma música aí muito alta, né? olha aí quanto a 10 tem uma paradinha aqui no show não entendi muito bem essa organização aí porque o pessoal de Caibi está aqui embaixo podia botar o pessoal de Caibi aqui tocar, né? bom lá em cima está a Solange ó parabéns 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 mesmo Xenxerim parabéns Luciano Estefanelo Lopes Ney Monteiro boa noite boa noite gente estamos na Praça Municipal aqui em Xenxerim Praça Tiradentes o pessoal de Caibi está aqui embaixo o pessoal da organização deu uma parada agora aqui, né? porque o pessoal de Caibi está aqui, gente acho que deveriam lançar o pessoal de Caibi aqui o pessoal tocar não parar deu uma parada aí não sei porquê né? o pessoal de Caibi está aqui embaixo podia fazer o pessoal de Caibi tocar, né? mas a organização é isso aí, né? é vamos lá olha aí bom eu vou mostrar um pouquinho mostrar um pouquinho as pessoas que estão aqui muita gente ó ó bom gente estamos esperando aí a organização se organizar porque eu acho que o pessoal aqui debaixo podia estar de Caibi tocando enquanto o pessoal está tentando tentando arrumar os instrumentos na parte de cima entendi muito bem aí mas tudo bem vamos fazer o que né? mas podia deixar o pessoal de Caibi tocar aqui, né? demais meus amigos puxando pra frente a caixa se empurrando pra trás e desse jeito eu vou os trangos e barrancos nem saio de uma ressalva é, botar música não, pensando em Caibi está ficando escorando, Bolinha né? é, brincadeira não, né? o pessoal está reclamando aqui também, né? olha, é é Natal tá mudando a música de Natal é Natal, né? é música de bebedeiro é muito chiqueiro o Bolinha está indignado é, é verdade o pessoal está esperando tudo aqui ó, a cidade eu acho que a organização pegou nesse momento é, porque a gente está esperando aqui podia lançar o pessoal de Caibi aí tocar, né? e depois organizava lá em cima, né? não dá pra entender muito bem, né? bom nós estamos aqui esperando, né? abrimos a live é, não entendemos muito bem a colocação aí, né? mas vamos esperar bom, o canal Paulo Munarecha aqui diretamente da Praça Tiradentes em São Jereza Natal do Coração né? e com os pessoal esperando aí da organização né? a organização meio que dá uma pecadinha aí, né? porque não dá pra parar o show, né gente? né? pessoal da Caibi tá aqui embaixo tomando água pessoal lá as autoridades estão por lá muita gente aqui, ó muita gente esperando pra começar fazer o que, né? aí gente, ó muita gente aqui tá bonito, tá bonito muito bonito muito bonito muito bonito mesmo respeita a minha história vamos aqui esperando a organização novamente, né? o pessoal começou com o coral depois tem uma parada pra o pessoal da banda ali no fundo já começar mas aí o pessoal podia tocar aí o pessoal do Caibi enquanto isso, né? a gente fica parado aqui esperando, né? entendi muito bem a organização aí mas vou fazer o que, né? entendi muito bem o que aconteceu, né? porque nós temos vamos tocar o ar abraço aí quem, gente? vamos aí compartilhar e música sertaneja aí aí Ney Voiteiro funciona esse zanfanello olha, ô já não sei o que dizer pra fazer você voltar aí, povo boa noite tudo bem? estamos em Xancherê Santa Catarina esperando pra começar né, Bolinha? o que você achou da organização, Bolinha? olha, Paulo até a organização deles pode ser dez mas as músicas são totalmente fora do padrão, né, cara? ah, é eu só acho que o pessoal tocou aqui o coral eles adivinham inventar, né? tem que ter o pessoal aqui, a banda aqui debaixo pô, por que que eles não fazem o pessoal aqui de Caibito que é verdade que é tocar? outra coisa é o Natal tem que ser um dia suave de Natal é verdade é verdade é verdade é verdade o Bolinha tá indignado com a escolha das músicas aqui é, Bolinha eu fiquei no carnal e se encarnou aí bom, gente eu vou fazer o seguinte vamos desligar vamos começar de novo até voltar, né? até voltar quando eu começar a encantar nós cantamos de novo porque o pessoal tá aí vai demorar porque o pessoal não é bom o pessoal não se arrumando o moço que vai cantar já tá ali é e o pessoal aqui também do Caibito tá tudo aqui se arrumando a gente não entendeu muito esse fato da organização demorar um pouco e também de continuar esperando né o pessoal de Caibito saiu o pessoal de Caibito saiu daqui olha aí é acho que vão subir olha aí gente estamos em Xancherê esperando recomeçar aqui o Natal o pessoal da organização né tocaram aí primeiro o coral e depois seguraram aí seguraram aí gravinha a moça cantar né Bolinha quando eu vivia tocar o pessoal que dava aqui vamos dava aqui esperando né mas tá bonito muita gente aqui veio precisar Natal do coração Bolinha pra casa viva a noite a vontade fazer o que né você falei eu te falei brincadeira né olha aí gente peguei o ingresso 750 750 não o número né mas tem aí o lugar que passou de uma pessoa né acho que tem porque tá totalmente derrotado vamos lá vamos lá vamos lá gente vamos lá gente o som da mulher não quer funcionar ali né é o som tá baixo tá baixo o som tá baixo o pessoal tá vendo aí o que tá faltando olha o rama lá o rama da banda legal a banda legal olha aí o pessoal o coral o coral foi olha que bonito aí gente bom o pessoal aqui trocou invadiu aqui vamos esperar um pouquinho mais funcionou funcionou vamos lá Solange pessoal alguém perdeu um cartão do cidadão em nome de Miguel de Deus da Silva vai ficar conosco aqui no palco tá tá bom Miguel de Deus da Silva ela é chapecoense fez sua estreia no cenário musical do sul e centro-sul do país como vocalista de grandes bandas além de levar sua arte fora do país também acompanhada do pianista Daniel Bax apresenta-se em formaturas casamentos e eventos corporativos inclusive essa mulher a gente assistiu em Chapecó é muito boa Michelle canta muito foi muito legal ela abriu o show de Rickerê muito legal chegar mais perto da ele ela a e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 É um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Xuxerê, quero dizer pra vocês que é impossível fazer esse show sem cantar essa canção que nós vamos cantar agora, porque nós temos um coração grato, porque se nós estamos aqui, estamos bem, estamos com saúde, foi porque Deus nos sustentou até aqui. Ele permitiu que estivéssemos aqui, Ele sonda o meu e o teu coração e é por isso que essa canção sempre é muito especial. Então, pense, pense na letra dessa canção e venha junto comigo agradecer a Deus nesse momento. Você é grato a Deus nessa noite? Levante a sua mão, você é grato a Deus? Você entende o que Ele fez por mim e por você? Então, tente assim. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me e apegue em mim, se há sorte, então, usa-me, Senhor, e se você sabe, cante comigo assim, como, como, como o rio no deserto, como flecha que acerta o alvo, que é o cessado da maneira que te agrade qualquer hora em qualquer lugar, Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Sombra-me, restaura-me Enche-me e usa-me Sombra-me, restaura-me Enquenta-me e enche-me E usa-me, sonda-me Agora o que eu quero é o seguinte Amanda vai segurar baixinho E eu quero que você solte essa voz, tá bom? Diga comigo assim Como vai? Onde? Como? Diga isso Eu quero ser usado Da maneira Em qualquer lugar Em qualquer lugar Não importa o lugar Como? Eu quero ser usado E junto dessa canção Eu gosto de fazer essa canção também Porque Deus é um Deus de promessas E a promessa que Ele fez pra você Que Ele fez pra mim Ele vai cumprir Você entende isso? Que não depende do querer do homem Não depende do querer do outro Do da direita ou do da esquerda Que Ele prometeu, Ele vai cumprir Isso é maravilhoso Por isso estamos aqui Porque a promessa ainda não acabou Sei que os Teus olhos Sempre adentos permanecem em mim E os ouvidos E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso poder chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de tanto e não de noite Não pudestes Tu és fiel Eu sei que é Deus de aliança Estão sensíveis para ouvir meu clamor Deus de promessas Mesmo que eu amo Vem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que eu amo Sei que os Teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso poder chorar Posso poder chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de noite Eu não de noite Eu sei que os Teus ouvidos Quem liga Não de noite Seus ouvidos Teus ouvidos Mas tua alegria, nada vai se cumprir Posso tentar o que for Eu sei quem luta por mim Meus sonhos não podem ser assustados Minha esperança está Nas luzes onde eu sou Meus sonhos vão ver o impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é a vida em ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir As palavras de Deus vão se cumprir Na minha e na sua vida Você recebe isso? Então diga Eu recebo Nessa noite Amei Demais Eu gosto muito dessa canção Ela me faz refletir Eu quero que você reflita nessa noite também As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar pro lado Sem olhar pro lado Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz de um cerco Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na excursão Da excursão Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde antes está escrita Ser feliz O tanto de dinheiro Eu preciso Que é que se conquista o paraíso Quando custa O verdadeiro sorriso Brotar o coração Talvez a chave seja a sua densidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por ter não ver a acumulação Um exemplo de superação De tantas pessoas E todas as vezes se confunde com nada A pena desce e sobra Na misteriosa escada E não tem como Não é possível Não é possível Não é Estratégia Pra ser feliz O que é que o ser O quanto me esquecerá O que é que faz a vida Ser unida A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro Eu preciso Que é que se conquista o paraíso Quando custa O que é que o ser humano O que é que o ser humano O que é que faz a vida ser bonita O que é que o ser humano 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 O que você quer dizer? Música 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 Um, dois, três... Música 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 Nós continuamos nessa noite Incrível Nós continuamos nessa noite Nós continuamos nessa noite O Senhor Amém. 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 Ad Therapistos. Amém. Ninguém escuta, Deus. Ninguém escuta, Deus... Amém. 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 Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Muito bonita a apresentação, hein, Bolinha? O que você achou a apresentação, Bolinha? Hein? Olha, a apresentação da mulher foi muito linda, né? Canta bem, né? Canta bem, né? É. O pessoal toca muito legal. Toca muito legal aí. Falando de banda toca muito legal, daqui a pouco banda legal. É, banda legal, né? Assim, ó. Diga aí, Biga de Bolinha. As outras músicas que a Doria apresentou aí foi show de bola. É muita música gospel também. É, muita gospel. É, pessoal legal. Bom, gente, vamos ver se o pessoal da organização agora dá um passinho a mais. A gente tem uma brincadeira aqui. Eduarda do Santos da Silva. Opa. Eduarda do Santos da Silva. A sua mãe, Neuza, está aqui em frente ao palco te esperando. Isso aí, pra casa. E nós encontramos também a carteira de motorista de Eric Moraes dos Santos. Carteira de identidade, desculpa. Eric Moraes dos Santos Balinho. Vamos lá, pô. Quem aí está esperando o Papai Noel? Ah, temos aí do Papai Noel, esquecemos, né, Papai? Ele já está aqui. Ei, o Papai Noel já chegou, hein? Acabou, já chegou, né? Acabou, já chegou, né? Acabou, já chegou. Nós já vamos chamar, então, o palco aqui. Cheio de barra, meus crianças. Os prefeitos. 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 O presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio de Souza Nunes, ou seu representante. O presidente da CTL, senhor Juliano Marcio. O presidente do Turismo, Bruno Poiler, deste ato representando a presidente da CICS, Irene A. Folter. O comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Chancherê, Major Neivo Risson. O comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar de Chancherê, Tenente Coronel Marco Antônio Aite. O delegado regional da Polícia Civil, Vinícius Yunis Burato. E o delegado titular da comarca de Chancherê, Wesley Costa. A diretora de Cultura, Agnetz Barfkinet. Aê, Agnetz. Convidamos também os secretários municipais que se fazem aqui presentes. E os demais vereadores que aqui se encontram também. Parcerão do nosso canal aí, Brunão, né? Nós gostaríamos ainda de convidar a Rainha e as Princesas da Expo Femme 2022 e a Rainha e a Princesa da Melhor Idade da Expo Femme 2022 também para se fazerem presentes aqui ao palco. Isso aí, as autoridades estão ali balinhando. Vai início aí ao Natal do coração. Importante também as autoridades aí. Um conto de Natal. Em um lugar distante, muito distante, existe uma cidade encantada chamada Matal. Lá tem muita alegria, magia e amor. Nesse lugar vivem seres encantados que com sua alegria fazem com que esse lugar seja mágico e encantador. Lá mora a árvore dançante que dança e anima a cidade. Duendes alegres que trazem presentes e tocam instrumentos para as pessoas dançarem. Renas felizes que anunciam a chegada do Papai Noel através de seus sinos mágicos. Fadas brilhantes que trazem muito brilho e magia. Soldadinhos que animam as festas. E a Dona Gelo que através de suas bolhas mágicas traz a leveza e paz para essas pessoas. Esses seres encantados fazem as pessoas dessa cidade sejam felizes e a cidade brilhante. E olha quem está chegando para deixar ainda mais brilhante e encantador o nosso Natal. Vamos receber com muito carinho Dona Neve, Dona Árvore, as renas, as fadas, os duendes e os quebranozes. Vamos abrir o espaço pessoal. Legal, legal isso aí. Estão aí o pessoal. As crianças estão doidas. Olha o pessoal, olha que legal. Fantasiados, que lindos aí, que lindos. Lindo, né, Bolinha? Um mais bonito que o outro aí, Bolinha. É, a apresentação está legal, né? Está muito linda. Bonito mesmo. Todo animado o povo aí, ó. Animado mesmo. Bem alegre. Estes são os personagens de um conto de Natal, do Natal de Xancherê. Muito legal. Muito, Deus. Bonito, bonito, bonito mesmo, né, Bolinha? Bonito aí trazer o personagem aí, o pessoal para vir aí, trazer alegria. Natal, Natal é sempre alegria. Coisa bonita, né? Apesar de eu falar que é dois anos que estamos tudo camuflados aí, né? Esse ano o pessoal está meio estrapejando aí, né? É, tem que estar se soltando, quer dizer, Bolinha? Está se soltando aí. É que o pessoal vai botar tudo que for, coisa negativa pra fora, só vem coisa boa, né? Isso aí, isso aí. Olha aí, ó. Muito bonito, muito bonito mesmo. Pessoal aí fantasiado. É legal, acho 10. Acho 10. Ponto de Natal, todos os personagens lá. As meninas, os crianças já ficam loucas. Crianças ficam... Super felizes. É, que bonito, bonito mesmo. Bela jogada. Eles vão estar circulando aqui pela praça, vocês vão encontrá-los aqui. Tirar foto. Daqui a pouquinho, juntamente com o Papai Noel. É isso aí. Nós convidamos então para fazer uso da palavra o presidente da CDL, Juliano Marciol. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, criançada. Quem é que veio ver o Papai Noel? Eu também. Eu também. Eu também. Ele está aqui atrás. Ele está esperando mais um pouquinho. Ele vai estar aqui disponível para atender todo mundo. Todo mundo que se comportou. No nome da CDL, faço os cumprimentos a todas as pessoas e agradeço de coração por vocês terem acreditado no nosso projeto. Por vocês terem vindo e prestigiado o nosso evento. Já é o quarto ano consecutivo que a CDL, em parceria com a Prefeitura Municipal, principalmente com a Secretaria de Cultura, se dispõe a fazer esse projeto que é voltado para a comunidade, voltado para as famílias e voltado para o comércio chancherense. E esse ano nós temos muitas novidades, como vocês podem ver, a nossa roda gigante. Então, de coração, mais uma vez, muito obrigado. Sintam-se todos muito à vontade. A festa é para vocês. Esse Natal é de vocês. Esse dia é de vocês. E que nós possamos celebrar com nossos corações tão quentes quanto nós tivemos o nosso verão. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Papai Noel vem aí. Boa noite a todos. Só um pouquinho aí, uma ligação. Vou atender. Papai Noel. Oi? Não, mas a Solange e o Juliano já anunciaram que você está aqui. Papai Noel não veio. Não, 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 não. Quem falou isso? Está cheio de criança aqui, Papai Noel. Está cheio de criança. Não, você tem que vir. Você não escutou eles gritar? Então, eu vou contar até três. Eles vão gritar, você vai escutar e você tem que vir. Não vai deixar nós. Eles estão aqui esperando. Eu vou contar, então. Ó, criançada. Papai Noel quer escutar vocês. Eu vou contar até três. Ó, pode escutar, Papai Noel. Eu vou contar até três. E vocês vão gritar bem alto. Boa noite. Senão, ele não vai vir. Um, dois, três. Boa noite. Que maravilha. Cumprimento o Juliano, meu vice-prefeito, Adenilso Biazus. Estendo os cumprimentos a todas as nossas forças de segurança, as entidades, a todos que se envolveram muito para esse momento, para essa noite. Espetacular para todos vocês. Hoje tivemos uma situação um pouco difícil, mas todo mundo trabalhou desde cedo para organizar um decreto que aconteceu ontem à noite. E hoje de manhã toda a equipe se mobilizou, foi buscar grade, fez aquelas entradas, todo mundo trabalhando para que acontecesse esse momento. E eu quero dizer para vocês, principalmente, senhores pais, esse ano vai ficar marcado na história. Vai ficar marcado na história de Xancherê. Muitos medos, muitos desafios, muitas aflições, mas superamos. Onze meses do nosso governo. E muito já foi feito. E nós não vamos fazer prestação de conta aqui. Vou ser bem rápido para nós, o Papai Noel está chegando. Mas dizer que muito foi feito. E esperem que o ano que vem terá muito mais. Xancherê não será mais o mesmo. Porque temos uma grande equipe trabalhando com amor, com carinho, com dedicação. Muitos projetos aqui em Xancherê. E nós iremos ligar as luzes de Natal. E nós queremos que essas luzes não sejam apenas para tirar fotos. Mas que elas representem a luz de Cristo, de Deus, nos corações daqueles que mais sofreram nesse 2021. Daquelas famílias que mais sentiram. E que essa luz possa fazer com que os corações de todos os xancherenses. Nós, eu tenho que ser melhor como prefeito. Nós temos que ser melhores como mães, pais. Nós temos que ser melhores filhos. Nós temos que ser vizinhos melhores. Amigos melhores. E que essa luz, ela ilumine o coração de cada um. E que haja em Xancherê harmonia, amor, paz e muita saúde na família de todos vocês. E vamos agora fazer a chamada regressiva. O Papai Noel está chegando. E nós vamos começar a contar. O Papai Noel será que já chegou? Dessa ligação aí. Vai demorar um pouquinho. Ele está quase chegando. Já está escutando as renas? Pessoal, acho que encostaram aqui atrás do palco. Eu acho que nós vamos precisar gritar de novo. De repente ele passa por aí. Toda criançada vai dar um grito agora e vai gritar bem alto para o Papai Noel. Papai Noel! Papai Noel! Ele está. Vamos abrir a contagem. Ele está descendo da rena. Jesus, será que ele está aí? Está aí, prefeito. Está aí, chegou já. Já chegou? Já chegou. Podemos começar? Dez? Podemos? Está liberado? Vamos lá então? Vamos contar junto aqui? Todo mundo? Dez! Nove! Oito! sete! Dez! Nove! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Já! Cadê? 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 Cadê o Papai Noel? Aêêêê! três, trinh, 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 trinh! Certo! Boa noite, chute, né? Boa noite, chute, né? Boa noite, chute, né? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Feliz takam. Ho, ho, ho. Feliz takam. Ho, ho, ho. Boa noite. 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 aí, que o papai noel tá um pouquinho triste, né? é, tem umas crianças que não obedeceram e agora, que está chegando o natal, e o papai noel tem que entregar o presente pra vocês minhas crianças mas vamos obedecer, tá jóia minhas crianças aê ho, ho, ho feliz natal aê papai noel bem animado muito obrigado papai noel por ter vindo pra Xenxerê ver essa gente tão bonita e logo mais, logo mais papai noel vai tá lá na casinha dele, lá na varanda sentado no banco pronto pra receber toda essa criançada só os que se comportaram pra bater uma foto e pra ganhar os docinhos e fazer aquele pedido aquele pedido que você sempre quis aproveitar que o papai noel tá aqui não é sempre que ele vem pra Xenxerê beleza pessoal? tá combinado? então logo mais papai noel vai tá lá na casinha para a Caps장을 japona ela é sempre para a Caps salads abenбы eu sou e vou Tchau, tchau. 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 Que legal gente, todo mundo tirando foto, olha que linda, olha que linda, Balinha quer tirar foto aí, Balinha, Balinha não para né, Balinha, que legal gente, olha aqui ó, muita gente, muita gente esperando aqui ó, legal gente, tirando foto, de 10 ó, muito legal, muita gente bonita, acho super importante isso né, passando por aqui, vamos por aqui, olha aí, por aqui, vamos por aqui, olha que 10 aí gente ó, presente na tacinha, olha ali ó, pessoal fantasiado tirando foto, bem legal, bem legal né, gostou Balinha, ainda tem banda legal ainda aí né, é, mas tá muito bonito né, é, olha os fantasiados, pessoal fantasiado, tirando foto, olha que legal, por aqui, vamos mostrar aí pessoal, que legal, que 10, olha aí ó, olha aí, que bonita essa, ó, muito bonito, legal, que legal, 10, muito bonito, muito bonito mesmo né, muita gente aqui né, pessoal, pessoal se cuidando, tem os ambulantes também né, Balinha, tá tudo, é tudo, é, sobrevive, ganhando seu pauzinho né, é isso, que legal, hoje não tá fácil né, é, 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 é verdade, Balinha, é, é, é isso aí Balinha, beleza, olha o coração, aquele tá lindo lá, olha que bonito lá, olha aqui ó, vamos lá gente, olha que lindo lá, olha que bonito lá, olha que bonito lá, olha que bonito, olha que bonito lá, olha que bonito, olha, muito bonito, muito 10 ó, que 10, é, você é o amigo do meu tio né, olha que legal ali gente, olha o coração muito bonito, ó, as crianças brincando, aqui também olha aí, aqui 10 ó gente, ó, muito bonito, muito bonito, muito bonito, Xancherê, venha visitar, venha visitar né, Balinha, né, que que você achou? Pessoal de, de outra cidade, pode ir pra Xancherê aqui, não chimarã aqui na placa, às vezes essas coisas, tá bonito, tá muito bonito, é, tá também legal mesmo gente, olha que 10, sensacional, e aqui o coração né, gostou do coração aqui Bolinha, dá pra tirar umas fotos né Bolinha é, ainda tem a banda legal, o pessoal tá apresentando vai lá no coração olha que 10 vai lá no coração não, 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 vamos lá bonito, bonito, bonito coração com o coração vamos se despedir Bolinha vamos lá com o coração aí muito legal o coração deixa eu ver se eu consigo aí, isso aí beleza meus amigos, obrigado por ter acompanhado a gente aí né, tem ainda a banda legal né, tem o pessoal pra se apresentar mas é isso aí, uma hora e quarenta de filmar ainda é, deu bastante né vamos embora então, abraço, tchau